O Portal da Transparência, criado para que as pessoas ajudem a fiscalizar como é gasto de dinheiro público, registrou mais de 14 milhões de acessos no ano passado. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na NBR. Esse número no ano passado representou um recorde desde que o Portal da Transparência entrou em funcionamento em 2004. Sobre o assunto, eu converso com Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. A que a Controladoria Geral da União atribui esse aumento, já que em 2014 houve um aumento de 32% do número de acessos em relação a 2013, e isso vem ocorrendo gradativamente desde 2011, pelo menos, na casa de 30%. E qual que é a importância da população acessar cada vez mais o portal? Boa noite, Paulo. Olha, nós atribuímos esse aumento a um conjunto de fatores. Eu poderia citar três, por exemplo. O próprio trabalho que a gente faz junto ao cidadão, por meio de um outro programa que nós temos, chamado Olho Vivo no Dinheiro, onde nós vamos, na cidade, apresentar as ferramentas de transparência e acesso à informação disponível ao cidadão, e ensiná-lo como eles podem utilizar para acompanhar e fiscalizar os recursos públicos. Um outro fator é o próprio aumento do uso do portal de transparência pela imprensa. A imprensa tem utilizado cada vez mais o portal de transparência para matérias jornalísticas, de investigação jornalística, o que dá uma credibilidade muito grande para o portal. E o terceiro é um trabalho que a gente faz nas redes sociais, não só para divulgar o portal, mas também para buscar a participação, a opinião do cidadão em relação a alguns dos assuntos relacionados ao aprimoramento e o desenvolvimento do próprio portal. E o resultado disso para a sociedade? Como é que vocês veem? Olha, a informação, a transparência é fundamental para o fortalecimento dos princípios democráticos. É por meio da transparência que o cidadão pode exercer seu direito de acompanhar, fiscalizar e até propor e participar da gestão pública. No ano passado, houve milhares de acessos em relação aos gastos com a Copa do Mundo. Em relação às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, o portal vai também permitir à população que acompanhe esses gastos? De fato, Paulo. Em 2014, quem ganhou a Copa do Mundo foi a transparência. Nós criamos o site dentro do portal de acesso dedicado aos investimentos da Copa do Mundo e nós fizemos o mesmo para as Olimpíadas de 2016. Nós estamos aprimorando esse site e brevemente nós estaremos disponibilizando mais informações para que o cidadão possa acompanhar e participar do desenvolvimento dos Jogos Olímpicos de 2016. Existem outras inovações que estão sendo propostas em relação ao portal? Sim, nós estamos trabalhando com um projeto de aprimoramento do portal. Hoje o portal já é uma excelente ferramenta que possibilita informações atualizadas diariamente. Ou seja, o que o cidadão, o que o governo executou hoje já está disponível, já vai estar disponível amanhã para toda a sociedade. E nós estamos prevendo avanço no sentido de integrar o portal da transparência com novas mídias, novas mídias eletrônicas como smartphone e tablet. Pretendemos integrar o portal com mídias sociais, além de incremento na forma de buscar as informações e também na forma de utilização das informações pelo cidadão, que pode trabalhar com gráficos interativos, por exemplo. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigada, Paulo Lassalvia, pelas informações ao vivo.